O seminário é porquê não ter condições financeiras? No caso do Rábio, que a gente não tem condições financeiras para deixar de acessar o seminário. Porque o seminário é voltado para bem subjetivo, para ajudar os empresários a agarrar o trabalho. Não, mas eu não posso pagar. Não, você pôs na sua cabeça, você não pode pagar. Você que está com dificuldade financeira, quem deve pagar para esse seminário? E aquele homem, poxa, realmente eu não pensei nisso. Quantos livros você vê de autoajuda e de crescimento? Não, não leio nenhuma. Na realidade, cara, se você entender, nesse momento, estou em condições de sair com a caixa de um local e comprar comida. Está aí, conquista um pouco da sua comida e compre livros. Então, ele começou a investir em comprar livros. Comprar livros, ele descobriu que os grandes empresários leiam a média de 1 a 4 livros por mês. Então, ele começou a investir em comprar menos, depois de ir para os seminários, algumas palestras que ele podia pagar. E ele começou a investir em mais, em mais, em mais. E hoje, ele se investe, normalmente, 100 mil dólares em crescimento pessoal. Em seminário, ou de papestras, em livros, em educação, ele continua crescendo mais, e mais, e mais. Por quê? Porque quando mais ele cresce, mais ele não tem condições de crescer. Então, eu dou um parabéns para vocês por não estarem aqui, porque esse é um dos primeiros passos que ele vai tomar. Então, o que é que você precisa ter para alcançar os grandes objetivos? Confidência em que você é capaz. Posso lembrar bem? Confidência. E como é que você vai, em que você é capaz? O senhor está bem querendo? Primeiro, o senhor. Quanto é o senhor? Hã? Qual é o senhor? Não, não tem confiança. Como? Confiança. Fiança. Obrigada. Como não, senhor? 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 Quem viu? Aqui está registrado. Quem viu? Viu mal? Está registrado aqui. O senhor é japonês. Então, é confiança. Confiança. E tem que fazer confiança. Primeira coisa. Vamos colocar aqui uma situação aqui. Bem, bem, bem. É... Um tímido. Um rapaz não é uma coisa negra assim. Ele vai dizer, ó, que garoto negra. Quero essa garota para ser minha esposa ou minha namorada. E ele olha para ele e depois pensa, poxa, mas se ela não gostar disso? Se eu me aproximar e ela me levantar? E ele vai alimentando aquele pensamento. E se ela é... Puxa, a vida está muito alta. Ela é bonita demais. Quanto mais ele pensa, mas ele cria um abismo. O medo começa a crescer. Começa a crescer. Você já viu? Já notou? Que nas festas, nos eventos, os caras que são mais caras e tal, que as mulheres mais bonitas... ... É um amigo meu que foi na mão de santo. Um amigo meu que foi na mão de santo. Um amigo meu que foi na mão de santo. E ele... Ele é dinheiro, né? E o tratador que ela abriu foi e eu vim com ele. Aí... Isso foi uma coisa muito bonita, ele. Viu a filha da mulher. Ficou assim, preparando. Vamos mexer na mulher. Precisa o dinheiro, né? Um tratador que chegou lá na mulher e... Ficou para dançar. O mundo estava mexendo. Aí... Aí... Agora vai para a minha parte. Aí... Ele disse... Mas esse cara foi, velho. Eu estava com uma muito bonita. Eu estava com um pré-balão feio. O cara foi pegado. Quando ele foi olhado na semana... Posteriormente fazer isso. O cara tinha uma mãe de viz. Entendeu? O tratador não sabia trabalhar tão ruim como ela. Isso não é muito fácil. Não. Não. Assim diz, velho. Não sabia que era impossível. Ele disse, velho. Ele disse, velho. Ele disse, velho. Ele disse, velho. Coragem. A primeira coisa que você tem que fazer é ter coragem. O que aquele rapaz fez? Ele não percebeu a mulher com a mulher, ele teve coragem, e se aproximar e começou a dançar com a mulher. E começou a namorar com a mulher. Segundo, o seu compromisso. O Fabrício tem um pouco nisso com a missão dele, ele determina o que ele quer, o que ele quer, então ele se comprometeu com o ambiente que ele quer fazer, mas ele vai entregar a terceira parte que esse é você, que é a capacitação. Ele poderia instalar na cidade, ele trabalhando, fazendo do jeito que ele sabe, mas o que é que ele usa? Se capacitar mais, se formar, formação individual e profissional, se formar mais capaz. Para alcançar seu objetivo, quanto mais ele se capacita naquela raia, mais aumenta a confiança dele mesmo. Vou contar uma história aqui, para irmos para o próximo passo. Eu tenho um que é muito analítico e é uma outra muito técnica. A minha filha mais velha, que é muito técnica, ela ainda é muito inteligente. Começou na escola e a escola deles faz uma avaliação intelectual das crianças e ela começou no primeiro ano. Então a professora notou que o nível de leitura dela estava muito avançado no nível das crianças. Então ela resolveu pular no primeiro ano, no primeiro ano e continuando. No segundo ano, a primeira coisa, ela teve a nota máxima e assim foi. Conseguidamente, o ano após, ela sempre teve a nota máxima. E as escolas várias determinam os alunos em classe A, que são os intelectuais, classe B, C e a classe B. E tem que, de uma certa forma, separar os alunos engenhos dos menos descapacitados, de acordo com a fotografia da escola. E a minha filha sempre teve a classe A e a escola exemplar em curso. Só que a minha fotografia, que é muito analítica, ela teve alguns desses professores. E o que a matéria disse, ela não era tão focalizada nas classes como a primeira, a minha filha mais velha. E ela começou a ter problemas. Por quê? Porque os professores começaram a classificar ela como tendo um problema de visório e de atenção. Incra somente o termoけ assim Como se falater ex? Não sei se, ex? Esses... E xt... Eram sempre as mais baixas, sempre terá uma nota D, B, nota E, C era grande nota D, sempre tinha uma nota baixa e eu não entendia, porque a minha filha, ela estava na sexta série, mas os livros que ela queria ler, ela sempre era a mesma coisa.